Minas de Pedras Gerais Bem no meio do caminho tem Pedras que movem poesias Que o tempo não há de apagar Estradas de pedras reais Pedra azul, pedra bonita em daia Dourada o ouro das minas Barroca matriz do cantar Pedra miúda de gente sofrida Pedra que risca vermelho Minério mineiro Que grita Somos frutos das pedras Somos força que a terra nos dá Somos filhos das serras Somos valsa mineira Bailar Irarurá Pedras de quase lugar Dos tropeiros da vereda ao luar Pedras que gravam histórias Que o mundo e o sertão vêm contar Pedra lascada é sinal De conquista Sob dor e oração Sangue, sangue, suor, choro negro Persistem nas pedras sabão Pedra que brilha Palavras tão vastas Rio das pedras que doa Alto cai e deságua Travessias irão danciar Somos frutos das pedras Somos força que a terra nos dá Somos filhos das serras Somos valsa mineira Bailar Somos pó nessas terras Temos fé no que a pedra nos dá Somos filhos das serras Somos valsa mineira Bailar Irarurá Belar Orar Beirar Amém. 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 Amém.